Olá, eu sou o Ricardo Rente e quanto tempo que eu não falava de Game of Thrones aqui no canal, vocês têm reclamado direto nos comentários, eu ouço vocês, gente, só que na época de quando a série tá rolando, eu faço muitos vídeos, então é bom, sempre vão dar uma descansada, um relax, falar sobre outros assuntos também aqui no canal, mas a sexta temporada já está aí no horizonte, tá chegando, então é a hora que a gente começa a ter novidades, daqui a pouco vai ter um trailer, eu vou fazer reação, vou analisar tudo, relaxa, mas a HBO liberou várias imagens da temporada, então vale aqui eu dar um comentário, fazer uns observações aqui a respeito, certo? Mas a gente mata a saudade falar sobre Game of Thrones. Na primeira imagem a gente já tem aí uma das irmãs do Alto Pardal, né, confrontando a Marjorie, que foi uma coisa que ficou aberta na temporada passada, qual vai ser o destino dela, se ela vai confessar que ela cometeu alguma coisa ou não. No livro existe uma suspeita de que ela tá traindo o Tommen, de que ela dá uma pulada de seca, porque o Tommen é o moleque, então ela não vai pra cama com ele, como acontece na série, só que isso não foi abordado na série, isso é uma coisa que eles completamente omitiram, então ficou muito mal desenvolvido por que a Marjorie foi presa e por que o Tommen não fez nada pra libertá-la. Área cega, isso aqui foi uma das passagens mais interessantes do livro, e quando aconteceu eu achei que ia ser permanente, se eu não me engano, eu acho que ia ser no final do quarto livro e no quinto livro ela tá cega. Eu posso estar misturando um pouco as coisas, mas no livro é rápido, assim, ela passa alguns dias, aprende uma nova skill e volta a enxergar. Eu não sei se na série eles vão estender isso ao longo da temporada inteira, eu apostaria que não. Bran de volta à série, o moleque está gigantesco, cortaram aquele cabelo horroroso, ou melhor, tiraram aquela peruca tosca demais, e nessa temporada a gente vai ter aí o treinamento dele, a la Yoda e Luke Skywalker, Império Contra-Atacas. Duas observaçõezinhas sobre essa imagem, a gente tem o Max von Sydow, que fez aí uma participação no Star Wars O Despertar da Força, logo no comecinho, ele vai fazer o papel do Corvo de Três Olhos, né, a visão corpórea dele, a gente tinha visto, lembra, ele no meio das raízes, e o Bran em pé, né, isso, algumas pessoas apontaram lá na fanpage, e na verdade, provavelmente isso é um devaneio, eles estão viajando de uma forma mental, no lugar que me parece o Interfell, olhando por aqui. Brianna não de volta, personagem que, né, tá lá nem cá, tô achando que ela tá bem perdida na série, a trama dela já se diferenciou pra caramba do que tá no livro, não sei o que eles vão fazer, acredito, né, a sexta temporada vai continuar essa apunhatação dela aí atrás da Sansa, né, enfim, vou falar da Sansa já. Jaime e Cersei, né, o Jaime ali, ele tá com a cara de... perturbado, né, Alguma coisa aconteceu, ele tá ali querendo, tá falando com ela, e será que ele, será que ele, o Jaime vai voltar a ser evil, vai voltar a ficar dominado pela Cersei? Eu aposto, seria um arco interessante pro personagem. Na imagem seguinte, a gente tem ele chegando finalmente a Porto Real, com a cara miserável, e aqui no fundo um corpo coberto, que a gente, na imagem seguinte, vai aí e descobre que a Myrcella, de fato, ela foi envenenada pelas filhas do Oberyn, como a gente viu na temporada passada, ficou-se a especulação de que talvez ela não morresse, mas enfim, a gente tem a confirmação aí de que ela morreu mesmo. Em seguida, Daenerys, a gente tem que lembrar que no final da temporada, ela ficou, foi encontrada ali por um calaçar, né, e se foi igual ao livro, no livro, ela é encontrada pelo Cal Jaco, esse cara era um dos irmãos do Khal Drogo, né, e a partir do momento que o Khal Drogo adoeceu e tal, ficou fraco, ele desertou e ele não mia com a cara da Daenerys também, e como a gente viu num dos spots que saiu recentemente, ele ou alguém ali do bando dele fala, você não é mãe de nada, né, então a Daenerys tá numa baita enrascada, o que vai ser uma jornada interessante pra personagem, já que ela ficou aí com duas, três temporadas, com bastante coisa, com poder e tudo mais, o que foi meio boring, então agora a gente vai ver o arco dela sem nada de novo, é uma jornada interessante pra personagem. Temos aí o Tyrion já tomando seu vinho ali, com o verme cinzento e a Missandei, e já dá pra ver por essa foto, de que ele já tá botando as asinhas de fora, e mandando e fazendo acontecer, provavelmente a gente vai ter aí um retorno, um comeback do Tyrion da segunda temporada, que dava ordem, dava a tapa na cara de todo mundo, como ele tá ali com a responsabilidade de cuidar de Meereen, a gente vai ter uma dobradinha bacana dele, e do Varys ali, né, então pode render momentos excelentes na série. Descobrimos então que Sansa e Theon, o Rick não morreu, não que a gente achava que fosse isso acontecer, provavelmente a gente ficaria em alguma neve fofinha ali. Por essa imagem aqui, os dois tão bem fodidos, e você vê que o Rick ali, o Theon Greyjoy, ainda tá meio abalado, né, não sei se ele voltou a confiança dele plena, eu acho que essa jornada do personagem aí na série não ficou muito bem explorada, acho que ele volta a ser Theon muito rápido, acho que ele nunca foi o Rick, como a gente conhece nos livros, porque ele ficou realmente destruído por conta do Ramsay. Falando em Ramsay, a gente tem duas imagens deles aí, uma que eu acredito ser em Winterfell, uma excelente foto, e outra dele com o Roose Bolton, num dos spots também que liberaram, onde tinha uma fala dele falando que o Winterfell é minha, algumas pessoas estavam especulando de que ele poderia estar falando isso pro pai dele, de repente, se rebelaria com o Roose Bolton, e falaria, não, agora eu sou o dono dessa porra toda. Seria interessante ver isso, seria interessante ver o embate desses dois personagens, que eu acho excelente na série, mas eu não lembro de nenhum momento na série que tenha mostrado ele se rebelando às ordens do Roose Bolton, ele sempre se mostrou muito submisso e eu vou fazer o que você quiser, papai, para que você me reconheça como um filho legítimo e não como um bastardo. Uma imagem do Sam e da Gilly, é que eles estão no barco, que vai levar eles até Vila Velha, que é onde o Sam vai fazer o treinamento dele para se tornar um mestre, né? Eles passam por bravos, o Sam encontra a Arya, não sei se eles vão abordar isso, acredito que não, eu acho que ele vai direto para a Cidadela e aí a gente vai ter um novo cenário introduzido nessa temporada do Game of Thrones e vai começar o treinamento dele e o treinamento dele que vai nos dar muitas das respostas, acredito eu, a respeito dos White Walkers, a respeito dos Dragões, a respeito do que está acontecendo ali no mundo de Game of Thrones. Balongrey Joy de volta à série, acho que ele não aparecia desde a segunda temporada, não lembro dele ter aparecido depois, o Balongrey Joy e a Asha, a Yara, qual é o nome dela na série. Muitos humores apontam de que a gente, enfim, vai ter a evolução da trama dos Grey Joy nessa temporada, foi uma trama que eles negligenciaram, é uma trama que acontece no quarto livro, onde tem a introdução do Elrond e do Victarion, a gente teve o William McShane escalado e que muita gente especulou que ele seria um desses personagens, ainda não tem nada confirmado, mas vamos ver, né? Porque é a morte do Balongrey Joy que reúne todos os irmãos deles e que começa a trama dos Grey Joy, não sei como é que eles vão encaixar nesse momento na série, né? Se ele vai aparecer, ele vai morrer direto e tudo mais. E pra finalizar, temos aqui a Davos Seaworth e Melissandre, ambos em Castelo Negro, né? Na muralha, provavelmente, não sei se as duas imagens estão ligadas, se ele tá observando ela indo pra algum lugar. A Melissandre, mais uma vez, com uma cara chorosa, né? A cara de misteriosa, só poderosa e tudo mais, lembro que ela tava bem abalada no final da temporada anterior. Eu vi uma imagem que vazou, uma imagem, cara, péssima qualidade, onde você vê o Jon Snow do lado da Melissandre. O Jon Snow tá com uma roupinha meio vermelhada, a cor da roupa da Melissandre. A gente já sabe que o Jon Snow vai continuar nessa temporada, já teve imagens do Kit Harington gravando junto com os caras, no que não parecia ser um flashback. Então há grandes chances de que uma das possibilidades que eu comentei no meu review da quinta temporada, de que o Jon Snow seria ressuscitado pela Melissandre e ele ressurgiria como o Azor Ahai, esse guerreiro tão prometido da cultura dos sacerdotes vermelhos. Se essa é a imagem real ou não, eu não sei, mas pensando no escopo da série, pensando nas outras possibilidades, se você não viu esse vídeo do review, é só você clicar lá no cantinho pra assistir, eu especulo outras possibilidades pro Jon Snow voltar. Dentro da estrutura da série, eu acredito, acho que esse vai ser o caminho talvez mais simples de explicar toda a trama dele, dele voltar como esse guerreiro e tudo mais. E a partir de agora, a série mostrar essa religião, a religião do H'hllor, não como religião evil, entendeu? O Martin sempre gosta de brincar com perspectivas. Ele mostra um lado e a gente acredita que tal pessoa é filha da puta, tal coisa é evil e daqui a pouco ele subverte aquilo ali e você começa a ver com os outros olhos e, ah, ok, talvez isso não seja tão evil. Tem um lado aí positivo. Então o grande rumor é de que a religião deles é a religião que vai extremamente oposto à religião dos White Walkers e que eles vão combater os White Walkers e vão combater a grande noite. Não que a religião dela seja, né, um campo florido com um tempo aberto só brilhante. Até porque, né, coitada Shireen, né? Shireen sabe bem disso. Mas de que seria um outro, seria uma outra, mostrar um outro lado dessa religião e que, bom, eles pelo menos estão deseando combater alguém que a gente sabe que a princípio é genuinamente evil que são os White Walkers. Então é isso. Esses são meus toques a respeito dessas imagens. Bacana que a gente teve, né, um gostinho do que vai vir nessa sexta temporada. Lembrando, teremos lives de Game of Thrones. Se não se preocupem, todo domingo, depois de acabar o episódio, eu vou estar online aqui no canal, ao vivo, pra gente bater papo e especular sobre o episódio. Eu acho que esse é o terceiro ano consecutivo, então, fiquem tranquilos, se inscrevam no canal se você não está inscrito pra você não perder. E pra vocês que estão perguntando, Ricardo, cadê a série do mundo do Game of Thrones? Você não fez mais? Você fez a rebelião do Royer? Gente, eu sei, a minha ideia era ter feito mais um episódio em novembro, mas eu fiquei sobrecarregado de trabalho, não consegui, a pauta já está semi-preparada, vou correr atrás de preparar logo esse vídeo, vai ser bem bacana, vou falar sobre a conquista de Westeros e sobre o Aegon Targaryen, o maior Targaryen de todos, e estou preparando umas surpresinhas aí nesse vídeo também que vocês vão gostar. Fiquem tranquilos, eu não esqueci de vocês, certo? Então, mais uma vez, se inscreva no canal se você não está inscrito, porque tem vídeo aqui toda semana e a gente se vê no próximo. Até lá, tchau!